Alô meu Brasil, PicPay é o melhor que tá tendo pra quem tem dinheiro, hein pessoal? É, o pessoal aí, quem tem um dinheirinho aí investido, tá sentando o dedo no limite bônus do PicPay Coisa pra coisar aí, ó É pessoal, eu vou ver aqui quanto tem o meu bônus, né? De PicPay pra cada cliente, é um bônus, né? Você vai aqui na função aumentar limite, aqui ó Você vai ver quanto tá o seu bônus, o meu tá 10% ali, ó Valor guardado, mais 10% de bônus Se eu colocar aqui, milzão, ó Mil reais, ó aí Vai aumentar cem reais no meu crédito do cartão É só manteiguinha, né? E outra, tem pessoa aparecendo cinquenta por cento de bônus, dez por cento Trinta por mil, é ideia aqui só, ó, né pessoal? À vez você tem mil reais investido numa conta aí Renda o que no meio? Aqui mil contos, você de cara logo ganha cem contos de crédito no cartão Tá vendo aí, ó? Se você tiver aí no nível dois Tem que tá no nível dois, três e acima, né? Pra conseguir aí esses bônus, né pessoal? É, aqui ó, Carlão não tá arrochando dinheiro aí, ó Né, Carlão de gravata, é, ali, ó O bônus dele tá cento e cinquenta Rapaz, que bônus é esse? Mais cento e cinquenta de bônus, né? Veja ali que ele já investiu aí cento e quarenta mil aí no PicPay É, é pessoal, você investir aí dinheiro Vai ter um bônus bom, né? Vocês que usam PicPay aí, tá sendo um, pra quem tem um dinheiro insobrando aí Tá tendo uma boa opção aí no PicPay, né pessoal? Então, você aí que tiver PicPay Você tiver no nível dois, nível três, lá naquele limite garantido É só fazer a simulação e sentar o dedo, né? Cuida pra cuidar PicPay, o melhor que tá tendo, pessoal É, pessoal, limite garantido aí Você tem que ter, você tem que ser do nível dois acima, né? No crofrinho lá Crofrinho Lá do crofrinho Tem que ser lá do limite dois acima Deixa eu ver o crofrinho aqui, ó Vou voltar aqui É aqui, ó, deixa eu ver Aqui, ó É crofrinho do cartão Aí você tem que estar aí, o nível dois acima Pra conseguir aí acessar esse crofrinho aí E investir o dinheiro e ganhar o bônus O bônus fica o melhor Você investe mil, ganha mil e cem E se o bônus for vinte por cento Você investe mil, ganha duzentos mais de crédito Uma boa noite pra todo mundo Se inscreva, comente E senta o dedo no like E até o próximo vídeo Aquele abraço pra todo mundo